Vocês viram mais uma novidade que chegou lá no Instagram? Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra mais um vídeo neste canal. Pessoal, hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais uma novidade, mais uma nova função que atualizou lá no Instagram. Sabe aquela opção de notas que foi lançada há um tempo lá no Instagram, onde as pessoas compartilham algumas frases curtas, bem naquela parte que fica o direct? Então, pessoal, o Instagram trouxe mais uma função pro notas. E agora, além de frases curtas, a gente também consegue compartilhar música. Então, o Instagram tá gostando bastante aí, né, de adicionar músicas pelo aplicativo. Tanto que tem a opção, né, de você adicionar música no perfil. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei pra vocês essa função. E agora ele trouxe pra adicionar música também nas opções de notas. E eu vim aqui mostrar pra vocês essa nova função e mostrar como você vai adicionar uma música aí lá no Notas. Se você quer colocar uma música, quer compartilhar pro pessoal ver. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, nesse vídeo, como fazer isso. Lembrando, pessoal, que se essa função ainda não estiver disponível pra você, atualiza o aplicativo, tá? Entra lá na Play Store ou na Apple Store e atualiza o aplicativo do Instagram. E se não chegou ainda, espera um pouquinho, porque o Instagram, sempre que chega uma novidade, uma nova função, ele demora um pouco, né, pra atualizar pra todas as contas. Vamos lá, pessoal, é muito fácil de fazer, tá? Mas eu sei que algumas pessoas ainda nem sabiam que tinha essa opção de música aqui no Notas. Então ela tá aqui, ó. Você vai entrar aqui no Instagram, vim aqui no seu direct e aqui, ó, em cima vai ter as notas que o pessoal porta. Então tem algumas pessoas que colocam frases e muita gente, ó, que já tá colocando música. Então tem várias músicas, ó, essa aqui colocou música, que quando você coloca a música, fica aparecendo, né, o nome da música que você escolheu. E aí se você clicar aqui em cima dessa nota, você consegue ouvir a música. Eu vou tirar só pra não dar direitos autorais, tá? Você consegue ouvir a música aqui e aí você pode enviar uma mensagem pra pessoa ali, se você quiser falar alguma coisa sobre essa música ou simplesmente ouvir, né, a música que ela compartilhou. É só clicar em cima, tá? Então vamos lá. Pra gente colocar uma música no nosso Notas aqui, vocês vão vir no Mais aqui. E aí vem aqui, ó, gente, agora atualizou, ó, esse ícone de música que tem bem aqui, ó. Bem aqui na parte de baixo tem a foto e o ícone de música. Você clicando aqui já vai aparecer aquelas, é, as músicas, né, que estão disponíveis aqui no Instagram, igual nos stories. Então você escolhe a música que você quer. Eu vou colocar uma música aqui. E aí, ó, aqui embaixo a gente também consegue escolher aonde que a música começa, né, onde você quer que ela comece, que parte da música que você quer que toque. E essa música, pessoal, vai tocar aqui por 30 segundos, ó. Tem ali a opção de 30, não tem como alterar, tá? Esse 30 segundos, ele vai tocar 30 segundos mesmo. Não dá pra colocar mais, nem menos. Então você escolhe aqui a parte que você quer da música. Vem aqui em concluir. E aí vai aparecer ali, ó, em cima, tá vendo? Vai ser tão lindo o nome da música que eu escolhi. E se você quiser colocar ainda algum pensamento embaixo, escrever alguma coisa, dá pra escrever, ó. Se escrever qualquer coisa aqui, também dá. Então dá pra você colocar a música e escrever alguma frase. Mas eu vou colocar apenas a música. Eu vou vir aqui em compartilhar. E aí pronto, já vai ter compartilhado essa nova nota com a música ali em cima. Então essa opção é bem legal. Acho que o Instagram, ele quis trazer uma atenção maior pra esse Notas, porque acho que tava um pouco esquecido já, né? O pessoal não tava usando tanto. E aí o Instagram resolveu trazer essa nova função pra dar uma atenção maior, pra chamar a atenção do pessoal novamente pro Notas do Instagram. Então comenta aqui abaixo se você já sabia dessa função, se você ainda não sabia, né? Comenta aqui abaixo. Deixa bastante like, tá? O vídeo é um vídeo rápido mesmo, só pra mostrar essa nova função pra vocês. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!